Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje espero que com essa novidade, com essa notícia eu possa agradar muitos coraçõezinhos que estavam aí bem defiando pela saudade do laguinho ornamental. O laguinho foi estilido como a gente tinha. Galera, é o seguinte, eu tinha desistido do laguinho, eu precisava ocupar todos esses fatos para poder montar o sistema que eu tenho aqui hoje, porque esse sistema me comporta muito mais peixe e o laguinho ficava justamente nesse cantinho, onde atrapalhava bastante. Eu tenho outras coisas aqui, então estava muito bem complicado, o laguinho também não estava tendo muita coisa, enfim, vários motivos. E aí ficamos sem o laguinho, eu falei que não tinha previsão nenhuma e nem sei se eu ia ter, enfim. Os poes de livros ficaram um na caixa, outro de outro e ficamos lá claro o que aconteceu. Depois de muito pensar a respeito do laguinho, estava aí com a ideia de a gente criar um novo laguinho, ou aqui no canto, ou ali fora, e aí depois de muito analisar, cheguei a uma conclusão e aí vocês também vão dizer nos comentários o que vocês acham, que é o seguinte, às vezes a gente fazia basicamente o laguinho, como a gente fazia ali no chão, falona, as vegetações, o que ficava muito bonito, mas aí eu tinha que fazer sempre as imagens debaixo d'água para vocês terem uma noção de como estava aquilo ali. E eu resolvi da gente fazer o seguinte, eu não sei nem do nome direito, eu vou dizer lago aquário, ou um aquário lago, não sei, que é a gente aproveitar essa bateria aqui. Essa bateria tem oito, não, tem sete compartimentos, um, são dois aqui na frente, dois atrás, dois aqui e um aqui que antigamente era dois, mas eu acabei tirando o vidro do central e deixou um aqui só. Como vocês estão vendo, aqui já tem alguns peixes, temos aqui Mato Grosso, temos os poicilides aqui que a gente trouxe, nós pegamos os Guppi Endler. Temos aqui também peixes, inclusive da época do lago dos poicilides, que são aquele ali atrás, aquele platizinho azul com vermelho nas costas, ele é filhote de peixes que eu comprei há um ano atrás quando tinha o lago dos poicilides. E aqui atrás onde estão os Mato Grosso, nessa parte traseira aqui, tem alguns platizinhos aqui também e eu ainda também tenho comigo aqui, galera, na outra geladeira ali, molinésia, tem algumas ainda e tem uma espadinha, eu acho que aqui a espadinha vai dar para ver, Fabrício, aquela vermelhinha ali. Aí, essa está bem pertinho aqui, ela está aqui, isso, no meio. Tem alguns outros, a molinésia estava aqui no canto, se bate a pedra, mira aqui nessa pedra, dá para ver? Dá não, né? Opa, embaixo da pedra aqui tem uma molinésia, eu vou tentar tirar ela daqui de baixo, olha aqui, cadê você? Sumiu? Sumiu, ué, foi para onde? Não, não, ah, tem uma engraçada, achei um camarão escorpião aqui embaixo da pedra. É, então a gente tem alguns poicilides que estão basicamente espalhados, sem rumo. Então a ideia, galera, era trazer o laguinho de novo, só que com uma proposta nova, que seria a gente colocar os peixes aqui nessa bateria, focar nos peixinhos que seriam do laguinho. Cara, é um aquário, é um aquário, eu não sei dar um nome melhor, escolha aí nos comentários, deixa o nome aí na descrição. Mas aqui, pelo menos, galera, nós temos uma vantagem, e aí vocês vão entender. Como nós sabemos, né, os próprios poicilides, né, os guppies, as espadinhas, molinésias, eles predam os próprios filhotes logo que nascem. Devido a isso, a gente coloca vegetação exatamente para acontecer dos peixinhos poderem se proteger. Sendo assim, nesse mesmo quesito, outros peixes, como Mato Grosso, Paulistinha, né, ou qualquer outro ornamentalzinho aí, eles também vão comer os filhotes dos poicilides, de modo geral, guppies, pifadinhas, molinésias, como eu já falei. Só que esses caras costumam ser muito mais predadores do que os próprios poicilides, pelo que eu já, assim, pelo que eu percebo, né, então é uma opinião minha. Mas, de qualquer forma, para a gente evitar a predação muito grande em cima dos poicilides, e a gente ter uma variedade de peixes, como aqui é tudo compartimentado, eu poderia, com muita facilidade, em alguns compartimentos, deixar Mato Grosso com outro peixe, né, claro, a gente pode ver aí, a gente vai nas lojas de aquário, a gente vê o que a gente vai conseguir, né. E aí, teríamos uma variedade de espécies muito maior, além da melhor visão que a gente teria, que é olhar os peixes aqui, sem precisar ficar sempre fazendo mais sub-messas, apesar que é legal, eu sei disso, porém, aqui a gente sempre, com muita constância, ia conseguir ver os peixes, inclusive até os camarões escorpiões, que eu acho que você poderia mostrar aqui, que é muito interessante, né, tá vendo ali, ó, aqui, ó, camarão escorpião aqui, ó, tem um ali na boca do cano, no canto da tela, tá vendo, ele entrou ali para dentro do cano, e se a gente observar bem nas lojas, tá cheio deles, cara, tem vários ali que eu coloquei. E é um crustáceo, acho que legal, dá para ter ele sendo dessa forma aqui, que a gente pode deixar separado. Outra coisa legal, que é interessante, tá vendo aqui esse troncozinho aqui, ó, ele, até hoje, eu vou até levantar para vocês possam ver, tem uns camarões escorpião, olha só aquele bichão ali, ó, olha o tamanho da poã dele, gigante, cara. Mas uma coisa que é interessante, que até hoje nunca nasceu nenhuma alga peteca nisso aqui. E como vocês podem ver, tem uns cascudos que ajudam a raspar, mas alga peteca com cascudo não consegue dar conta, não tem jeito. Enfim, pelo menos das outras algas eles conseguem livrar. Tem um negocinho que eu ganhei aqui, ó, de um aquário que... Um rapaz que me deu uns peixinhos, aí tinha um aquáriozinho ali. Tem até um camarão escorpião ali dentro, ó. E aqui também junto desse negócio aqui tem uns Oscar, né, dois Oscar albinos aqui que nós temos. Está crescendo, um dia vai lá para o aquário. O legal também é que a gente vai poder colocar alguns troncos, o que vai ornamentar mais. Assim como aqui embaixo também, vocês observarem, tem o casco de gelinho no tronco, tem um tronquinho aqui. E aí também vai colocar elódia, ou talvez alguma outra plantinha, né. Eu acho que eu vou manter só elódia a princípio. Mas o que eu quero, galera, é que você deixe nos comentários o que você acha dessa ideia, de a gente ter essa visão. E também, assim, o lago nós já tivemos, foi uma fase aqui no canal. Eu acho que a gente pode voltar com os poicilites e até com outras espécies, mas porém, de uma maneira que a gente tem uma visão até muito melhor. E outra coisa que eu vou comentar aqui agora. Vocês podem observar que tem a sujeira, né, já teve pessoas que comentaram, né, nossa, a sujeira no fundo e tal. O que acontece? Você sempre tem que alimentar esses peixes, né. Então, eles vão despecar, vai descer sujeira. E eu tenho muito trabalho a se fazer. Então, acaba que eu me dou conta de sinfonar o fundo sempre. Mas aí, a gente vai dar uma ênfase aqui em poder manter esse fundo limpinho, né, pra vocês verem, né, sempre mantendo o higiene. Higienizado é meio grotesco falar, porque na verdade tá com falta de higiene. Só tá sujo visualmente pra nós, né, porque na natureza, essa limpeza que a gente faz não existe, né. Você vai numa lagoa, você vai num lago, num prédio, você vai enfiar o pé lá na terra, lá, você vai levantar aquela poeira, aquela sujeira, e ali tem fezes misturadas, tem restos de matéria orgânica e tudo mais, né. O que a gente vai fazer aqui é manter de uma forma que, pra nós, é bonito visualmente falando. E aí, o cascudo também, ele ajuda muito a limpar aqui o vidro, como vocês estão vendo, fica raspadinho. Porém, tem algumas algas, né, como vocês podem ver, que o cascudo não dá conta, não tem jeito, né. Ele raspa, 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 mas não dá conta, né. Eu falei da alga petec, mas tem essa daqui também. Isso aí, periodicamente, eu posso estar sempre ali com a buchinha, dando uma raspada ali, pra dar uma minimizada. Mas eu, galera, particularmente, eu não me incomodo com essas algazinhas assim, entendeu, porque pra mim, fica muito natural. E é isso que eu acho legal, entendeu. Eu gosto dessa questão do natural, né. Você vai na lagoa, você chega num brejo, numa represa, você vai ver lá um negócio com um musgo, às vezes uma correnteza assim, aquele musgo nadando, aqueles filamentos, né. Enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando, eu sei, né. Mas, de forma geral, aqui a gente pode colocar os poicelídeos, a gente pode ter os peixinhos aqui, e se divertir fazendo vários vídeos, mostrando o que reproduziu, o que não reproduziu, as espécies que nós temos, o que acabou gerando. Inclusive, tem peixe aqui que é híbrido, que é mistura lá dos poicelídeos da época, né. Inclusive, o azulinho que nós estávamos mostrando, e teve um aí que estava com o dorso vermelho, aí ele cruzou, né. Um platinho azul, um platinho vermelho e deu ele. Ah, tá. Eu falei de reprodução. Cara, cheque aqui pra ver, né. Vamos ver se você consegue mostrar aí pra galera. Uns filhotinhos. Acho que a galera vai ver. Olha lá. Tem um filhotinho ali, né, e eles estão espalhados pelo aquário, né. Tem outro lá atrás. E eles ficam espalhados. Eu, inclusive, coloquei as elodias pra poder proteger eles, pra eles terem mais capacidade de vingar aqui. Tem uns cdzinhos ali, galera, mas eu teria que tirar os cdzinhos. Ou talvez colocá-los em outro compartimento, onde os filhotinhos de poicelídeos não chegasse, ou ainda que chegue uma incidência menor. Outra coisa é que nosso sistema aqui é todo integrado. Tudo que vocês estão vendo aqui desse lado, acontece do lado de cá também, onde está esse aquário. Ou seja, a bomba, ela está aqui. São duas bombas, na verdade, atualmente. Porque devido ao problema que deu na nossa bomba de lago, eu tive que mudar algumas coisas pra poder compensar lá. E aqui eu estou usando duas bombas, né. Uma de 3 mil litros aqui, que faz todo o circulamento da água aqui dentro dessas geladeiras. E aí eu tenho uma bomba de mil litros que joga até aqui em cima e desce a água aqui. Porém, como ela tem que elevar muito, isso aí serve a lição pra você que quer montar seu sistema, e às vezes você quer mandar água muito para o alto, quanto mais alta a bomba tiver que empurrar, mais fraca ela vai ficar. O fluxo vai diminuir. Lembrando que a medida de mil litros por hora, as 3 mil litros por hora, a vazante máxima sai diretamente da bomba. Só o fato da bomba ter que puxar a água de lá e chegar até aqui, já vai diminuir um pouco. Só o fato dela ter que jogar a água pra lá e distribuir, diminui mais um pouco. Então a mesma coisa acontece aqui. Quando a bomba chega aqui, ela não está entregando mil. Está entregando, sei lá, 500, 400, enfim. E a coisa legal, galera, que devido às peixes que nós mexemos aqui, tem muito barrigudinho, né, que a gente acaba trazendo. Então, o nosso filtro sendo aqui, eu atualmente já tenho tempo que eu deveria ter limpado ele, mas não estou fazendo isso ainda, porque acumulou-se muito barrigudinho aqui dentro, reproduziram e tem muitos crescendo. E eu estou querendo que prolifere mais, eu estou esperando eles crescerem mais pra depois tentar aproveitar o máximo que eu consigo. Que na hora da limpeza, galera, acaba tendo uma perda, alguns acabam passando batida, acaba sendo descendo junto com a água que a gente acaba tirando. Então, acaba acontecendo, isso é inevitável. Tem camarãozinho aqui, tem uns barrigudinho aí, e pode ser que em breve a gente comece a ter aqui também os gups que a gente capturou recentemente, né, são esses coloridinhos que nós temos aqui. Porque eles descem, né, na queda de água que temos aqui e acabam caindo aqui dentro. A questão é que, por enquanto, devido à quantidade de peixe que temos aqui, não vinga muita coisa, né, talvez se algum outro entrar aí e conseguir passar lá embaixo e sair dentro do filtro, né. Porém, em breve eu quero, né, no caso ainda hoje deve estar fazendo isso, remover a maioria desses peixes, vou deixar algumas tilapes aqui, porque eu tenho tilapia aqui dentro e tá querendo reproduzir. E aí eu tô querendo deixar a tilapia pra ver se ela solta filhote, que aí não vão ter mais tilapinhas que são fitas, né. Inclusive a minha que eu tinha pra vender aqui acabou todas. E aí tiramos os outros peixes, mando pra aquela caixa que tá ali. E aí a tilapia, ela é um peixe que ela se alimenta de camarão principalmente, porém, no quesito do peixe, ela pode predar, ela pode comer, mas ela tem uma incidência menor. Ela não é de perseguir filhotinho de peixe, tal, não é um costume, pode acontecer. Então, se você já viu, normal, mas não é o foco dela. Então, pra um barrigudinho se reproduzir ali onde tem tilapia, fica até mais fácil do que outros peixes que eu tenho aqui. Bom, galera, o que eu quero saber agora, vocês deixam nos comentários a respeito desse aquário aqui ser o nosso lago atualmente. A gente focar nisso aqui, vou estar limpando, como eu falei, mas outra coisa que eu queria deixar aqui pra vocês é que aqui no canto tá aparecendo um vídeo que foi de um desafio que nós fizemos aqui com o nosso amigo Chris Rock, que participou e teve muita pouca view. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha aqui nesse desafio e deixa lá nos comentários o que você acha e mais vídeos com aquele.